Música A CIDADE NO BRASIL Eu acho difícil a primeira parte do dia Todo mundo vê as dificuldades as duas equipes que tocam a bola e pensam qual é a melhor decisão, a pass ou a cruz, mas, ao longo do tempo, os jogadores adaptaram o tempo e quando os meus jogadores pensam o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, é fantástico, eu sei que todos gostam do final do Manchester e do Liverpool, mas, desculpa, hoje, vocês conhecem os meus jogadores, fantástico, e quando a minha equipe joga para a equipe, o score é esse, o score é esse. Estão feliz com o score? O que vocês fazem? Sim, fantástico! Eu não estou tão surpreso com esse resultado, porque para mim, e para o esporte, como parte da nossa filosofia, o mais importante do que ganhar é garantir que os jogadores jogam cada minuto para ganhar os jogadores. Então, se o resultado fosse 1-0 para nós, a nossa solução seria satisfeita de qualquer forma. Nós poderíamos ter sido 1-1, e eu poderia ser desigualdo com os jogadores. Isso não é o caso, porque o que eu vi é que os jogadores sempre tentam ser os melhores jogadores, e ser os melhores jogadores em cada vez que jogam. Isso para nós é o mais importante, porque o esporte é muito focada em seus jogadores, mais que em suas equipes. Então, eu acredito que esse resultado, e é um bom resultado contra uma equipe muito conhecida como o Manchester, que jogam muito bem. Eles experimentam as mesmas dificuldades como o weather. Mas eu acredito que o resultado reflete nossa filosofia e nossa forma de trabalhar. E eu acredito que o ganho é uma consequência do que nós fazemos no Sporting Academy. Eu acho que foi a decisão do jogo. Nós tivemos um bom resultado de uma equipe de volta, e tivemos a chance de recuperar com o penalti, mas não. Então, foi o maior ponto da equipe da equipe. Eu acho que um grande grande positivo. Eu acho que nós conseguimos um bom resultado fantástico. Nós acreditamos que o primeiro-half de uma equipe de crossbar, tivemos um bom jogador e futebol. Nós aprendemos muitas coisas aqui. Nós aprendemos uma grande leção. É muito frequente que você aprende mais por perder. Então, nós aprendemos uma leção que, direitamente depois da equipe de volta, você tem que ser muito concentrado. Então, essas são coisas muito importantes para um futebol para aprender. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom.